Suspeito é flagrado furtando o celular numa empresa. O cara é... ele é cara de pau mesmo. Entrou, conversou e foi lá e passou a mão. Se alguém conhecer o sujeito, tem câmera de segurança. Não tenha medo não. Deda pra polícia, lugar de ladrão na cadeia. Coloca a reportagem no ar. O homem que aparece nesta imagem se diz vendedor de flores, mas na verdade ele não passa de um ladrão. Com um vazinho de flor e também um suporte, ele chega até essa empresa de churrasqueiras, localizada aqui na Avenida Colombo, em Maringá. Distrai os funcionários, dizendo que precisa vender flores, mas na verdade ele está interessado em furtar o estabelecimento comercial. Após os funcionários se distraírem, atendendo os consumidores, ele logo pega um celular e sai correndo. Veja nesta outra imagem o momento que ele dá um pinote. Sai correndo mesmo com o vaso, com o celular e também com o suporte que ele estava carregando. No primeiro momento, os funcionários não perceberam a ação do criminoso, mas ao procurar o celular da loja, não deu outra. Puxaram na câmera de segurança e viram que o vendedor de flores, na verdade, é um criminoso, que ao invés de trazer algo para vender, ele levou o smartphone da empresa. Nós conversamos com o proprietário que fez o alerta, que nem todo vendedor vem apenas para oferecer os produtos, mas alguns vem, inclusive, mal intencionados. Anderson, um rapaz que chegou aqui oferecendo vasos de flores, vocês nem imaginavam que ele ia ser um ladrão? Não, não imaginava. Ele ofereceu para você as flores? Ofereceu, entrou na loja para oferecer para os clientes, mas nem chegou a oferecer. Já chegou pegando e virou as costas e saiu fora. A loja estava cheia? Vocês ocupados? Está bem alimentada, por isso que ninguém acabou vendo. Depois que a loja esvaziou, uns 40 minutos depois, que a gente foi sentir falta, fomos atrás, vimos na câmera e não estava o celular mais com a gente. O pessoal já... E é um celular que faz falta porque é o WhatsApp da loja, onde vocês atendem os clientes. Com certeza, faz bastante falta. Tá aí, coloca a imagem de novo, a imagem do sujeito roubando. Ele chega como se estivesse vendendo flores, e que alguém quer comprar flores. Alguém... Ali, aquela primeira imagem. Ele volta ali, ô Luiz, pode voltar no ar que dá para ver a cara dele. Os funcionários estavam ali, esse aí, ó, esse aí, que está entrando na imagem. Solta um pouquinho mais. Aí, opa! Ô, meu companheiro, não pode roubar celular dos outros não, viu? É, o pessoal está trabalhando. Você foi lá, foi bem atendido, deixaram entrar para você vender suas flores, mas você não queria vender flores, coisa nenhuma, não. Você queria fazer isso aí. Deixa a imagem, olha lá, o celular lá em cima do fogão ali, ó. E ele lá olhou, entrou na frente, enfiou o celular no bolso e foi embora. E depois saiu correndo ainda, tá vendo? Olha lá, com pressa, correndo, para mostrar que ele não queria vender flores, coisa nenhuma. Então, alguém conhecer aí o vendedor de flores, o ladrão, não tenha medo, não. Deda para a polícia, para a polícia meter ele na cadeia, no chilindró. Obrigado aí aos comerciantes que ele mandou a imagem e a equipe dele atendeu a nossa equipe hoje lá na parte da manhã.